Dia 15 de fevereiro, um dos maiores crossovers do mundo dos games vai começar. Jump Force vai chegar junto com uma porrada de outros games, mas a gente já viu aqui que no canal vocês têm interesse por este game, então a gente vai falar mais de Jump Force. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel e trago... Ih, rapaz, não sei qual vai ser esse nome hoje. Aqui, Alepicurapika, porque esse é o nome mais legal de todos os personagens, de todos os animes que vão participar de Jump Force. É verdade, cara, isso foi a surpresa. Mas você que tá aí antes disso, qualquer coisa, se inscreva no canal, habilite a notificação, deixe esse joinha, a gente vai trazer mais conteúdo de Jump Force. Estamos aí esperando a Bandai Namco enviar o game pra gente, pra gente poder analisar e jogar com vocês. Além disso, você também pode acessar o nosso site como infinito.com.br e nossas redes sociais como Infinito, Arielsis e Alepitecos. Você também pode fazer parte da nossa família clicando no botão Seja Membro, logo abaixo aí, tranquilo, fácil e gostoso. A Alepitecos, a Bandai Namco... A Alepicurapika. A Bandai Namco tweetou em resposta a um fã do Jump Force, dizendo que o roster, os personagens de Jump Force estão complexos. Depois de muitos anúncios, finalmente agora nós sabemos que serão 40 personagens jogáveis e teremos 15 séries de animes diferentes dentro desses personagens jogáveis, porque ainda temos outros aí. O que você acha dessa quantidade aí de personagens? Cara, eu acho que isso é uma pitada, é uma, vamos dizer assim, se tem uma receita de bolo especial pra aqueles caras que gostam de anime, aí estão todos os ingredientes. Os personagens que as pessoas mais gostam e tudo mais. Esse também é pra comemorar lá a Weekly Shonen, né, que os caras fizeram talvez mais focado nisso. E a gente tem praticamente todos os animes mais importantes de anos aí de séries, né? Sim, exatamente. São 15 séries de personagens que a gente pode jogar. E realmente eu vejo que eles conseguiram englobar aí aqueles que são mais conhecidos, que tem a maior quantidade de fãs. E o Jump Force é um encontrão dos animes com a maior quantidade de personagens e de fãs possíveis. Eles querem pegar todas as pessoas que gostam de anime pra poder juntar nesse jogo aí. Não é anime que fala, viu? Então, há controvérsias, mas eu falo anime. Não, não há. Eu falo anime. Também tá errado. Tá errado. É como? Desenho. O certo, não? O certo é anime. Anime. Tá bom, mas eu nunca vou falar anime. Isso, bom. Aí, ó, por que que eu tô falando? Nossa, eu nunca falei assim. Mas um japonês, um cara que faz japonês, ele é totalmente envolvido na cultura, ele diz que é assim. Tem entonação no A e no E, de verdade. Um japonês que faz japonês me faz pensar em outras coisas. Não. Um japonês de etnia e ele faz aulas de japonês e vive no Japão. Legal. Bom, então vamos começar pelas franquias, né? Teremos personagens da franquia Bleach, Dragon Ball, Hunter... Como é que fala o nome desse anime? É Hunter X? Hunter ou Hunter Hunter? Hunter Hunter. Hunter Hunter. Naruto, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh, Samurai X, que lá tem outro nome, né? Huro no Kenshin. Huro no Kenshin. Hokuto no Ken, City Hunter, Black Clover, Boku no Hero, que é o My Hero Academia, Jojo's Bizarre Adventure... E, por incrível que pareça, nós tivemos uma surpresa nos últimos dias, que foi o Fly, o pequeno guerreiro. Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Teve outro vídeo que o Alepteco cantou essa música, inclusive. Passando pelos personagens de Breach e Alepteco, nós temos o Itigo, é o protagonista da hora, né? A Rukia, também uma das mais importantes, né? O Aizen, que é um dos vilõezões, ele é tipo um personagem bem forte mesmo, acho da hora ele tá no jogo. E o Abarai-Range, que é mais ou menos aí... Que é o mais da hora, é o melhor personagem. O que eu tava dizendo de ser mais ou menos é que ele é mais ou menos um dos protagonistas, eu também acho ele um dos personagens mais da hora do anime. Ele é muito legal, muito legal. Eu acho que a lista do Breach tá legal e eu acho que a gente deve ver alguns DLCs no futuro com outros capitães aí. Pode ser, pode ser, inclusive o Zaraki Kenpachi é um dos grandes pedidos, né? Pelas pessoas, inclusive pela gente, que a gente também adora ele. E aí nós também temos o Ariel do Dragon Ball, que não podia faltar, o anime mais feroz de todos os tempos em audiência e tudo mais. Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo, Cell e Trunks. Acha que faltou alguém? Ah, Dragon Ball, assim como o Bleach, você sempre pode adicionar mais personagens, mas o Dragon Ball ele tem os próprios jogos, né? Que já tem aí os guerreiros, com uma representatividade bacana. Só que eu acho que, assim como a comunidade também sentiu falta, eu também senti falta do nosso querido Jiren. Ah, Jiren. Jiren. Todo mundo falando no tweet da Bandai Namco, que eles disseram que tava beleza, que tava fechada a lista. Todo mundo postando o GIF do Jiren. Então eu acho que o pessoal sentiu falta. Mas ó, vai chegar por DLC, eu acho, cara. Pode ser, pode ser. E o Yadirobe também. Yadirobe também, não. O próximo anime, que é o Hunter x Hunter, eu até perguntei como é que fala o nome, porque infelizmente eu não pude acompanhar esse anime ainda. Eu quero muito conhecer... É bom, cara. É bom. É muito bom. Porque é do mesmo criador do Yu Yu Hakusho, e eu sou fãzaço. Então eu quero muito conhecer o Hunter x Hunter, tá na minha lista aqui do Crunchyroll. Confesso que não vi tudo, mas o Kaique é muito fã de Hunter x Hunter. Eu sei que ele ainda não finalizou. Não, e ele já viu tudo e tal, e ele me falou, e eu fui assistir uma das temporadas, eu assisti com ele e achei bem legal. Parece ser bem legal. Então os personagens que estão confirmados é o Gon, que é o personagem principal, Kilua, o Kurapika, que é a Lepi Kurapika, e o Rizoka Morrow. Rizoka, cara, é um puta personagem, velho. É muito da hora. É Rizoka que fala? Eu chamo ele de Rizoka, não lembro como é que era, chamavam ele, mas é Rizoka. Eu fico imaginando, esse anime deve ter uma boa dublagem, se for, tiver uma versão brasileira, e eu fico imaginando que fizeram com o Kurapika. Não, só pra falar sobre o nome, é que as pessoas dos animes, eles são muito assim com o nome, né? Ai, porque você falou errado. E tal, e eu às vezes, e isso é uma coisa minha, tá? Só eu faço isso, que eu conheço, eu faço isso. Eu dou nomes específicos pros personagens sem prévio aviso. Sim. Pra quem viu nossa live do Mortal Kombat, sabe disso. Sim. Nós também teremos o anime do Naruto, Ariel, que também aí vem ganhando, ganhou o coração de muita gente, vem com jogos muito importantes na indústria. É. Mas ele estará também presente em Jump Force com o Naruto, claro. O Sasuke, o Sasuke. O Kakashi. Sasuke. Que é o meu personagem preferido, o Kakashi-sensei. Kakashi. Para poder explicar, né? O Naruto acabou englobando também os personagens de Boruto, mas na verdade só o Boruto, né? Porque até a Kaguya são todos de Naruto. Mas é bem legal eles tentarem adicionar o Boruto, mas sabendo que ele ainda não emplacou do jeito que eles gostariam. E eu acho que Naruto, nessa lista aí, só faltou a Sakura. É, os caras kaguiaram pra Sakura mesmo. É, ou até mesmo o nosso querido Jiraiya, né mano? Ia ser da hora. Pô, Jiraiya sim, Jiraiya aí eu dou valor. Mas eu gostei da lista também do Naruto. O próximo anime que tem aí na lista de personagens de Jump Force é o One Piece, não pode faltar. Afinal, a capa é o Luffy, o Goku e o Naruto. E até porque esses são os três principais animes das últimas décadas. E o One Piece, ele vem com o Luffy, o Zoro, o Sanji. São os três personagens de linha principal, né? Depois vem o Sabo, não sei se fala esse nome, eu não cheguei nessa parte ainda do One Piece, mas já vi bastante. Depois temos o Marshall de Teach, que na verdade é o Barba Negra. E depois vem a boa Hancock, que ela é a Imperatriz Pirata. Ela é uma personagem bem legal também, o visual dela é bem apelativo, mas é bem louco, vai ser interessante ela no jogo. Também teremos Cavaleiros do Zodíaco, que era um dos meus animes preferidos na minha infância e na sua também. Ô rapaz. Vai ter Seiya de Pegasus e o Shiryu de Dragão, apenas dois, eu acho justo, porque Cavaleiros... Me estranha. Eu só senti falta de pelo menos um Cavaleiro de Ouro aí. Ou então mais dos de bronze, né? O Yoga, pô... O Iki, velho. Mas o Iki, eles estão ligados que eles vão vender... Eles vão vender DLC do Iki, certeza. Mas o Yoga, mano, o Yoga é zica demais. Ah, o Yoga é mamãezinha, não sei o quê, ele é um chato. E o Shun também, o Shun dos caras... Não, o Shun eu entendo, o Shun eu entendo completamente. Mas o Sensei, o Cavaleiros do Zodíaco, tem uma porrada de personagens que eles podem adicionar. Na verdade, Jump Force, cara, pode ser um jogo que pode durar anos e pode chegar a 200 personagens. Mais facilmente. São, com certeza. Depois nós chegamos com o Yu Yu Hakusho, que aí começa a ter aquelas séries que tem menos personagens. E o Yu Yu também traz dois personagens. Que é o Yusuke, o personagem principal. E depois o principal antagonista, que é o Toguro. Que esse é inesquecível, velho. Vai ser da hora. Esse aí é o vilão de todos os tempos. Eu adorava o Toguro. Ah, eu tô Toguro. Putz, olha que dublagem, cara. Era maravilhoso. Mas ó, já desafio a Lepitecos para enfrentar meu Toguro com o seu Yusuke. Ó, vamos. Claro, fechou. Leigan. Vamos sim. Vou defender o Leigan com o meu dedinho mindinho. Ah, você é o Yusuke? Não, eu seria o Toguro. Eu vou defender o seu Leigan com o meu dedinho mindinho. Ou com meus óculos escuros. Sim, sim. O óculos emprestado do Harada. E agora nós também temos Yu-Gi-Oh! Como parte de Jump Force. E claro que apenas o Yugi que vai estar presente. Que vai lá jogar suas cartinhas para ver se os caras não dão um poder absurdo. Não, provavelmente as cartinhas dele vão ter... Vai sumonar. Vai poder usar. Isso, vai sumonar. Essa é a palavra que eu tava procurando. Vai ser interessante. Depois temos o Samurai X, né? Que vem com o personagem principal que é o Kenshin. E depois o Makoto Shishu. Eu não assisti muito do Samurai X também. É um pecado anime da minha vida. Eu não sei o que é o Makoto Shishu. Não tenho vergonha disso. Eu também preciso fazer um meia-culpa aqui. Porque eu não assisti Roku Tonokan. Então eu não posso dizer. Mas eu sei que o Kenshiro vai estar presente em Jump Force. O Kenshiro ele é o personagem principal. Ele é o protagonista do anime. O protagonista. E é o anime preferido do nosso querido brother e assessor de imprensa da Masamuni. O Renato Almeida, cara. Olha que legal. Cara, nem sei se eu poderia falar isso. Mas eu acho que ele tem orgulho. Ele deu o nome de Ken ou Kenshiro mesmo pro nome do filho dele, cara. Por conta desse anime. Olha que bacana. Muito legal. Depois temos o City Hunter que vem com o Hyo Saeba. Que também deve ser o protagonista. Não acompanham esse anime. Não podia faltar um dos animes do momento. Que inclusive o Ariel ressaltou bastante. Já falou bastante dele. Que é o Black Clover. E o Asta, que é o protagonista. Que é irritante no início. Me corrija se eu estiver errado. Sim, sim. Ele é irritante no início. Mas que depois ele fica bem legal. Fica bem legal. Inclusive eu voltei a ver o anime essa semana. Porque eu quero escrever a respeito. E voltei numa parte aí bem interessante. Onde ele cai num dilema. Que o cara, ele é diferente. Ele é um protagonista muito diferente dos demais aí. E podem reclamar o que for. Mas esse Asta é um personagem diferenciado. Muita gente odeia o anime. Mas vai ser interessante demais ter ele no jogo. Porque tem umas transformações malucas, mano. Vai ser louco. Depois nós temos o My Hero Academia. Ou Boku no Hero. Que traz o protagonista também. Que é o Midoriya, Izuku ou Deku. E eu acho que poderia ter mais. Porque o My Hero Academia... Podia ter o Kachan, né? Podia ter o Kachan. Acho que o Kachan vai chegar. Que é a máxima aí do negócio. São os dois. O Aromite, acho que também pode chegar. Mas então, cara. Para não ter o Aromite é muito bizarro. Eu acho que vai chegar por DLC também. Mas esse teria que estar no jogo, cara. Ele tem muito feeling do Jump Force. Coisa exagerada e tal. Eu acho que poderia estar no jogo. É. Eles estão focando naqueles que são clássicos. Muito famosos. E estão adicionando, eu acho. Que aos pouquinhos. Esses que estão começando. Teoricamente estão trilhando um caminho agora. Então, eu acho que é por isso que a gente mais... Eu tenho certeza que nós veremos mais Boku no Hero, sim, em Jump Force. Como também podemos ver mais de Jojo's Bizarre Adventure. Que nós teremos o Jotaro e o Jill. Grande vilão da... É, o Jill é o vilãozão desde a primeira temporada. Depois acaba tendo uns vai e vem dele. E o Jotaro, ele é o protagonista da terceira temporada. O personagem animal. E ele realmente faz jus por estar aí, cara. Eu acho que a gente pediu muito pro Jojo. O Guru quase conseguiu tirar esse do Duny Tio. Mas finalmente ele tá aí. Ele inclusive não é da Jump. Mas os caras conseguiram puxar ele aí. E por fim. E surpreendentemente, como eu falei. Que a gente puxou no começo o Fly. Ele é o protagonista do anime. Que aqui no Brasil se chama Fly o Pequeno Guerreiro. Mas lá fora se chama Dragon Quest. The Adventures of Dye. O nome dele lá é Dye. E ele vai vir com o nome de Dye. Então você que vai jogar o Jump Force. Vai procurar pelo Fly. Se o jogo não estiver localizado com o nome de Fly. O nome dele é Dye. E ele vem sim da franquia de games Dragon Quest. Eu acho isso da hora pra caramba. E ter ele aí foi surpresa demais. Foi uma surpresa muito agradável. E bom, a gente fecha aqui com os 40 personagens. E daqueles que estão falando. Ai meu Deus, tem o Light e tem o Ryuk. Mais uma vez, a gente precisa deixar claro aqui. Que eles estarão no jogo, no modo história. Mas não serão jogáveis. Porém, Ariel. Eu acredito, eu acredito muito que eles venham via DLC. Sim, eu também acho que sim. E não sei ainda como seria a jogabilidade. Porque o próprio Ryuk, ele não demonstra ser um guerreiro. E muito menos o Light. Então, isso vai pôr um problema na mão da galera do Jump Force. Porém, eles já colocaram eles na história, né? Ah, mas os caras fizeram. O cara do Ace of a Tourne como num jogo de luta. Então, não tem... Acho que isso não é um problema, não. É, mas pra enfrentar um Goku, né? Vamos ver. Vamos ver como isso vai sair. Lembrando também que o jogo... Mas aí, qualquer um pra enfrentar o Goku, velho, não tem jeito. Quando o Yugi puxar a cartinha dele, já tomou um Hadouken na... Errou feio, errou feio, errou rude. Hadouken no caralho. Eu tô com o Yugi Hadouken na cabeça. Tomou um Kamehameha na jaca. Sem dúvida. Mas, ó, acho que a gente vai ter algumas surpresas de DLC, com certeza, em todas essas franquias. Alguma outra franquia que não tá agora. Lembrando também que o jogo vai trazer personagens originais que serão criados e desenhados pelo Akira Toriyama. Que também traz aí uma singularidade no visual do jogo. Então, eu estou esperando bastante por Jump Force. Talvez no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente já estará com o jogo. Mas não podemos contar pra vocês. E a gente espera muito que o jogo possa ser legal, né, cara? Sim, com certeza. E quem sabe aí a gente veja uns animes que não entraram, como, sei lá, One Punch Man, Attack on Titan. Quem sabe até o Promised Neverland. Esse fica difícil, eu acho. Que tem quatro episódios, mas que já ganhou o meu coração. O próprio Goblin Slayer, ele seria bacana. Goblin Slayer, é. Tá bom. Seria bacana. São animes novos que podem fazer bem pro game. É isso aí. Deixa aí o que você acha. Você curtiu essa lista de personagens? Você acha que faltou mais personagens? Deixa aí o seu comentário. Sempre na paz do senhor Rodrigo Modena. Esse que é um dos nossos membros e parceiraços aqui, gente boa, lá da Dweck. E você que tá aí, se inscreve no canal, habilite a notificação, deixa esse joinha. E um abraço. Até o próximo vídeo do Combo Infinito. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho